Bom pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Wilson, atualmente eu trabalho na área de segurança de redes do Banco Itaú. E eu vou falar aqui sobre o uso de duas tecnologias para proteção em redes LAN. O tema é o uso do popularmente conhecido MACSEC, IEE, I3E, 802.1.AE, em complemento ao 802.1.X, para o controle de admissão e também para a proteção MENDEMIDO. O roteiro aqui eu vou falar brevemente do 802.1.X. Quem trabalha com administração de redes ou já implementou, ou já leu sobre, já conhece como o 802.1.X funciona. Não vamos nos alongar nisso. Explicar, mostrar como funciona um ataque MENDEMIDO possível dentro de uma infraestrutura com o 802.1.X. Falar um pouco do MACSEC e como essas duas tecnologias podem se integrar para trazer essa proteção que a gente tem como objetivo aí na rede. Bom, I3E, 802.1.X, o primeiro padrão, lançado em 2001, teve um update em 2004. O objetivo é fornecer um mecanismo de autenticação para LAN. Então, ele é baseado na autenticação de portas. Ele estabelece dois tipos de portas lógicas, vamos dizer assim. Eu tenho estado não autorizado e, pós-autenticado, a porta para o estado autorizado. O protocolo que ele implementa é o EAP-Overlan, o EAP-OL. Então, uma porta em estado não autorizado, ela somente permite a passagem de pacotes EAP-OL. E, depois dessa porta em estado autorizado, todo o tráfego Ethernet comum, com os payloads de camada acima, camada 3, 4 até 7, são permitidos. Um deploy de 802.1.X, ele envolve três entidades. Uma é o suplicante, o autenticador e o servidor de autenticação. O suplicante, ele é um software instalado no endpoint, um desktop, um notebook, o que seja. Ele vai ser o responsável por fazer a comunicação EAP-OL com o autenticador, que é o switch. E fornecer as credenciais de autenticação. O autenticador é, tipicamente, um switch, que é o responsável em fazer o intermédio dessa comunicação entre o suplicante e o servidor de autenticação. Ele fala EAP-OL com o suplicante e fala RADIUS com o servidor de autenticação. Então, como está mostrando aí no desenho, a conversa do lado suplicante e autenticador, ela é EAP, e a conversa do lado autenticador com o authentication server é RADIUS. Tudo termina aqui, caso, por exemplo, o método usado seja o EAP-TLS, que é com os certificados, o suplicante envia o certificado para cá, se o authentication server valida isso, termina com RADIUS, ACCESS ACCEPT, um SUCCESS para cá e a porta-praça para o estado autorizado. Esse é o 8002.1X. Nesse contexto, o que significa quando eu tenho uma porta em estado autorizado para o switch? Todo o tráfego daquele MAC address que foi associado naquela porta, ele está autorizado. Qualquer coisa que venha a partir dali, ele está autorizado. O 8002.1X não fornece nenhum mecanismo de confidencialidade dentro dessa conexão. Ele apenas autentica, depois de autenticado, tráfego Layer 2 comum. E esse tráfego é permitido até que haja uma queda do link, se eu desconectar o cabo de rede, a porta volta para o estado não autorizado de novo, e aí só permite EAP Overlan, ou é possível ser configurado uma reautenticação periódica. Muitos devices permitem que você coloque, por exemplo, que de 1 em 1 hora seja enviada uma solicitação de reautenticação a partir do switch. Aqui explicando o fluxo, então, cabo conectado, inicio a conexão, inicio a conexão EAP, estou citando aqui o caso EAP TLS, por exemplo, que é com os certificados. O suplicante envia o certificado para o switch, o switch repassa, isso via uma comunicação RADIUS para o Authentication Server, que seria o servidor RADIUS. Ele faz as verificações desse certificado com uma chave de uma CA ancorada para validar, pode validar um common name também. E tudo vai terminar num Authentication Showcase, que é um Access Accept do RADIUS para o switch. Então, o switch coloca essa porta em estado autorizado. E como eu disse, a partir daí, qualquer tráfego a partir desse MAC Address aqui é permitido dentro dessa interface. Qual o problema? Um ataque bem demido possível dentro dessa infraestrutura e que, por padrão, o 800x não conseguiria, estaria fora do escopo do 800x não conseguiria, estaria fora do escopo do 800x não conseguiria, proteger isso. Um determinado atacante, ele conecta um hub, que é o equipamento aqui, na porta do switch. Entre a estação, que é uma estação autorizada, que é uma estação da instituição, que ela consegue se autenticar na rede, e numa outra porta do hub aqui, ele conecta um computador pessoal dele. O atacante, como eu tenho um hub ali, aquilo é um barramento, eu vou estar ouvindo todo o tráfego de HCP, ARP, e toda a comunicação que está passando por ali, esse atacante, ele pode clonar o MAC Address, ele vai estar ouvindo todo o tráfego, ele vai clonar o MAC Address da estação autorizada, aqui, e, para o switch, esse aqui continua sendo o mesmo cara. Todo o tráfego que é gerado daqui para cá, para a rede, está vindo de o mesmo MAC Address, o mesmo IP de origem, ou o switch no estado de porta autorizada não tem condição de fazer nenhum tipo de verificação em cima disso, então prender o mesmo tráfego. Isso permite com que o atacante tenha os mesmos acessos à rede que o endpoint autorizado tem. É um ataque relativamente fácil de ser feito, e principalmente perigoso, onde eu não tenho um controle de acesso físico adequado, que também está fora do escopo de tecnologia. Então, por exemplo, escritórios remotos ou empresas que têm escritórios espalhados em várias localidades, que, de repente, não têm um controle muito efetivo de acesso físico, esse ataque torna-se potencialmente perigoso. O cara entra com o hub lá e executa o ataque, deixa a máquina ligada, e, se não tiver uma fiscalização física mesmo no lugar, para a rede, você nunca vai conseguir saber que isso está acontecendo. Estou dando um exemplo aqui de um ATM, por exemplo. Se o ATM fez ali a sua parte de autenticação dentro do 8002.1x, eu clonei o MAC address IP do ATM, para mim o tráfego que está vindo ali na rede é do ATM. E eu posso estar tendo acesso a sistemas críticos. Por exemplo, também um point of sale, citando grandes varejistas que têm suas lojas, têm os pontos de venda lá conectados, têm acesso aos sistemas de vendas da corporação. Então, torna-se especialmente, com o grande tráfego de pessoas entrando e saindo, torna-se especialmente perigoso nesses casos. Bom, então aí a fragilidade está clara, né? E isso pode ser usado para N coisas em cima de problemas de segurança. Fraude, eu posso, então, a partir de uma máquina terceira, eu, como é um credencial, tenho acesso a algum sistema para executar fraude. E, em teoria, quando eu for correr atrás de logs, essas coisas partiam da estação de alguém, de um funcionário que tem uma máquina autorizada pela instituição. Cópia de informação, roubo de informação, né? Então, como eu estou conseguindo ouvir todo o tráfego ali, eu posso copiar todo o tráfego que teria existido naquela máquina ali. E-mails, planilhas, documentos sigilosos. Ataque às aplicações. Então, eu usar essa máquina aí, eu tenho um ponto de acesso à rede para fazer qualquer tipo de ataque. as aplicações, sistemas da corporação. E, em tempos agora de WannaCry, né? E demais zero days que podem surgir aí ao longo do tempo, potencialmente eu posso usar isso também para fazer um ataque de dentro para dentro, né? Eu conectar uma máquina aqui, com acesso à rede, e proliferar malwares e fazer ataques avançados, aí os conhecidos APTs aí, Advanced Percent Traffic, para dentro da minha rede. Então, eu tenho uma proteção de borda efetiva, por exemplo, mas o atacante pode usar uma poderabilidade interna para conseguir fazer isso. Só que esse ataque, ele tem uma particularidade para ele funcionar bem. Como a gente está falando de... Em UDP, tranquilo. Em UDP, o tráfego não tem nenhum estabelecimento de conexão. Todo tráfego que eu mandar, o destino vai receber. Mas, assim, os ataques serão efetivos se eu conseguir usar protocolo TCP para fechar conexões HTTPS com sistemas, etc. e todos os protocolos que trafegam em cima de TCP. Nesse caso aqui, eu vou entrar no que a gente chama de Race Condition dentro do TCP. Por quê? Supondo que eu sou o atacante ali embaixo, eu envio... Eu vou tentar fechar uma conexão com o servidor de aplicação que está lá no data center. Eu envio o SIM para um determinado sistema, determinado servidor. O servidor vai me responder com o SYNAC. Esse SYNAC, ele vai tanto para a minha máquina, eu como atacante, originei, quanto para a máquina oficial, vamos dizer assim, da instituição, que tem o mesmo... Eu estou ligado no hub, tem o mesmo MAC address que eu e o mesmo IP que a minha, eu como atacante. O que vai acontecer nesse caso? Como a máquina oficial, vamos dizer assim, não estartou essa conexão, o SYNAC vai mandar um reset para o servidor de origem, que mandou esse SYNAC. E o atacante vai responder com o SYNAC. E aí, o que acontece nesse caso? Então, se o reset chegar primeiro, o servidor de destino vai fechar essa conexão, a conexão morreu. Então, para eu conseguir realmente usar isso e ter algum sucesso nesse tipo de ataque, por exemplo, qualquer uma daquelas... daquelas situações que eu listei anteriormente, o atacante precisa, então, usar essa máquina para se autenticar na rede, depois de autenticado, ele clonar o MAC address ou o IP e desconectar essa máquina. E aí, ele consegue usar a rede livremente. Existe essa particularidade aí. Bom, então, isso não tem solução? Existem mitigações para isso, mas elas estão... A gente pode dizer que elas estão fora do escopo do 802.1x. Um tipo de mitigação que pode ser aplicada é você, além do 802.1x, fazer o uso de VPN. Como eu falei, estou fora do escopo do 802.1x aqui. Eu aplico uma CL em todas as portas do suíte de acesso aqui, onde eu vou ter os clientes conectados, só permito tráfego com destino ao IP do meu gateway de VPN, por exemplo. Então, depois de autenticado aqui, a única permissão que existe aqui é para chegar nesse firewall de VPN aqui. Então, se o cara clona aqui e tenta fazer alguma coisa, eu só consigo chegar no gateway de VPN. Ele não tem credencial para entrar na VPN, e ele não vai conseguir ter acesso à rede. Mas, não preciso nem citar que isso aqui não escala, e eu teria um... Dependendo do tamanho da sua rede, da sua corporação, eu teria um problema muito grande que eu tenha todo o tráfego da minha LAN indo para um gateway de VPN só dali de acesso aos sistemas do data center. Então, não é uma solução escalável. Ok. Falando um pouco de MaxSec agora. Determinado o problema, vamos falar um pouco do MaxSec agora. Popularmente chamado de MaxSec, é um padrão I3E 802.1AE, publicado em 2006. Ele promove, né, o que ele oferece, criptografia ponto a ponto do payload do frame, do L2. A única coisa que você consegue capturar ali num ponto a ponto onde eu tenho o MaxSec implementado, é o MAC de origem e o MAC de destino. Todo o payload, que são as camadas acima, IP de origem, IP de destino, protocolo, porta, até a camada 7, tudo criptografado. Inclusive, ARP, DHCP Request, etc. Tudo que está acima da camada 2. Essa tecnologia, ela é usada tipicamente para criptografar links lan-to-lan entre data centers. Então, o objetivo de quando se lançou esse standard é eu resolver um problema de complexidade que a gente tinha em quando eu quero estender, eu tenho dois data centers geograficamente separados, eu quero estender, estender VLANs entre os dois data centers. Eu preciso contratar um link lan-to-lan de alguma fornecedora de telecom qualquer, e eu simplesmente taguear as VLANs nas duas pontas e transportar esse tráfego de VLAN de um lado para o outro, eu vou estar trafegando em clear test, a não ser as, lógico, as camadas de aplicação que vão estar ali em cima vão estar criptografando, mas eu tenho um monte de tráfego ali que está em clear test. Então isso permitiria que essa operadora desse meu link capturasse todo o meu tráfego ali. Então isso é potencialmente inseguro. Existem tecnologias até então que conseguem fornecer a segurança nesse caminho, como o VPLS, por exemplo, mas é um tanto quanto complicado de se implementar e administrar e exige um investimento alto também. Então o MaxSec vem para simplificar isso. A partir do momento que você conferir o MaxSec entre as duas portas, todo o tráfego ali é criptografado. Está protegido. Por padrão, para criptografar esse tráfego, a cifra padrão é uma cifra de 128 bits, GCMAS 128. Já temos equipamentos hoje que suportam 256. E aí o MaxSec ele usa algumas chaves tanto para o estabelecimento da conexão como para troca periódica das chaves que vão criptografar os frames. A primeira chave é a chamada de CAC, que é a Connectivity Association Key. Essa é uma chave pre-shared. A gente pode fazer aqui uma comparação com uma VPN e PC, que você tem dois estágios com uma chave pre-shared e depois as chaves que são trocadas periodicamente. Essa seria a chave pre-shared. Como mostra o desenho aqui, por exemplo, supondo que eu teria switch 1 e switch 2, cada um em um data center distinto. Eu faço a configuração das pre-shared keys aqui da CAC dos dois lados para os dois conhecerem as suas chaves pré-compartilhadas aqui. Essas chaves elas são usadas para o estabelecimento da troca de capabilities e algumas outras informações para o início de uma conexão de MACSEC. Depois de estabelecido essa troca de informação de capabilities dos dois lados, é gerada uma outra chave. Essa chave é a SAC, que é a Security Association Key. Essa chave é derivada da CAC e ela é trocada periodicamente. É essa SAC que vai criptografar efetivamente os frames que estão trafegando ali nesse caminho, nesse meio. Sempre a SAC ela é sempre gerada por um cara que ele é eleito como o servidor de geração de chaves. Quando eu tenho uma infra de MACSEC, sempre um dos suítes ali que fazem parte ou roteadores com interface L2, etc., vão ser eleitos, um deles vai ser eleito o servidor de chaves com os seus backups. Então, um sempre vai ser o responsável por gerar SAC e distribuir entre as duas pontas. isso é configurável. A SAC, a troca da SAC é trocada periodicamente, você pode configurar, existe o valor default também. Para ter uma troca segura entre os dois pontos dessa SAC, o MACSEC usa uma outra chave que é chamada de Key Encryption Key, que também é derivada da SAC. Então, quando vai ser trocada a SAC de tempos em tempos, essa SAC é criptografada com a Key Encryption Key e é distribuída entre os dois lados. Bom, aí eu tenho um exemplo aqui bem simplificado do que seria a diferença de um payload Ethernet padrão e do MACSEC. Ethernet padrão, eu tenho aqui MAC de origem, MAC de destino e o payload. Payload são todas as camadas assim. IP, porta, protocolos, até a camada 7. Aqui no MACSEC eu tenho um certo overhead aqui, que são inseridos alguns campos. Então, depois do MAC de origem e destino, eu tenho alguns campos aqui que são chamados de SEC TAG. Aqui, por exemplo, vai o ID da chave que está sendo usado, o número de sequência do frame que está trafegando ali. O payload, ele é inteiro, então, criptografado com o GCMAES aqui. Então, aqui está tudo criptografado, a parte de IP para cima, vamos chamar assim, da camada 3 para cima. E um último campo aqui, que é o Integrity Check Value. Então, o MACSEC, além de confidencialidade, ele também promove a integridade. É baseado também, é baseado na SAC, esse Integrity Check Value aqui. Então, quando eu monto o meu frame criptografado de um lado e passo para o outro switch, com esse ICV, o switch na outra ponta consegue validar que não houve alteração nesse frame, ele chegou íntegro até outra ponta. Legal. Agora, como que, o que que, o que que eu posso usar, então, do MACSEC, em conjunto com 8002.1x, para mitigar aquele risco que eu apontei anteriormente do ataque meio endemido. O I3E já fez isso para a gente. Lembra que eu tinha comentado que eu tinha um padrão 8002.0x2001, feito um appendente em 2004. Pensando nisso, foi lançado um outro padrão em 2010, 8002.0x2010, que eu incluo novos pacotes possíveis dentro do protocolo EAP Overlan. São os pacotes Type 5 aqui, que são chamados de APOL MQA. O MQA vem de MACSEC Key Agreement. O que o MACSEC Key Agreement promove? O objetivo final do MQA é promover essa troca de chaves que eram pré-compartilhadas manualmente, que necessitava o administrador colocar lá, manualmente, isso não escalaria, por exemplo, eu tenho que colocar chave por chave em cada estação, porta por porta de suíte. Ele promove a distribuição dinâmica dessas chaves pré-shared. Como que funciona isso? Então, isso está dentro do protocolo EAP Overlan, então, eu começo o processo 2802.1x normalmente, com autenticação, passo certificado, o Radius vai validar. No final da autenticação, eu tenho aqui mais um atributo que o servidor Radius deve ser capaz de responder para o suíte. Ele tem que responder esse cara aqui, é a chamada MSK, que é a Master Session Key. A Master Session Key é gerada na autenticação EAP pelo servidor de autenticação, Radius. Então, se eu tenho um servidor Radius que suporta o padrão 801x 2010, ao término dessa conexão EAP, autenticação, ele vai me gerar uma chave que é chamada de Master Session Key. O suplicante, como ele está dentro dessa conexão EAP, que é fechada entre o suplicante e o servidor de autenticação, tunelada em EAP e tunelada em Radius, ele recebe essa Master Session Key dentro, ao final dessa autenticação EAP, comunicação EAP. O suíte, como ele não participa disso, para ele entrar criptografado, ele recebe isso dentro de um atributo Radius. Então, tem um novo atributo Radius lá, que depende, eu não lembro exatamente o nome agora, agora é AP, key name, ele vai enviar lá, essa é a Master Session Key desse cara. E a partir daí, o servidor Radius sai da jogada, a conversa de MaxSec é entre o suíte e entre o suplicante. Então, eu entro ali. Depois de autenticado, continuo ainda, dentro da conexão EAP, do processo EAP. A partir da Master Session Key, tanto o suplicante quanto o suíte gera a sua CAC, que é aquela connectivity agreement key. E sempre o suíte é eleito o servidor de chaves. Lembra que quando eu tenho dois suítes falando, você conseguiu configurar uma prioridade para quem vai ser o servidor de chaves para gerar saques. Nesse caso, é sempre o suíte. Então, eles trocam as suas CACs, o suíte gera uma saque, criptografa com a Key em Cription Key, o suplicante dá um accept lá, dizendo que a chave foi instalada. A partir dali, naquela interface de rede aqui, eu não tenho mais Ethernet padrão, vamos dizer assim, falando, eu tenho o MACSEC. Então, nessa interface aqui, só passa tráfego MACSEC. Criptografado com aquela chave de sessão que está sendo usada ali naquele momento que foi da do agreement. Então, eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho um problema resolvido. Esse problema de ter um main demido, ele está mitigado. Por quê? O atacante está aqui, novamente, ele continua enxergando o MAC de origem, o MAC de destino que está passando, todo o resto aqui criptografado. Ele pode clonar o MAC address da máquina que se autenticou, aqui, mas quando ele mandar qualquer tipo de pacote para cá, isso aqui não é pacote MACSEC, o frame, ele vai ser descartado. Então, esse tipo de problema é endemido, o próprio 8001X com essa implementação desse standard novo de 2010, criando esse novo protocolo que é o MQA, consegue eliminar esse problema. termos de suporte. Aí, vou falar, devem ter mais vendors ou aplicações que suportem isso. Como eu falei, o MACSEC é um padrão de 2006, o 8001X 2010 já implementa isso, nós já estamos em 2017. Eu li algumas coisas de alguns vendors que dizem implementar, mas, enfim, não cheguei a testar, coloquei os que eu já validei. No Windows, eu tenho o suplicante da Cisco, que é o NConnect, que é o módulo Network Access Manager. Ele implementa MACSEC em software, porque o Windows não implementa isso, vou chamar de no kernel do Windows. Então, isso é feito em software. O pacote do NConnect é que vai ser responsável por fazer tudo isso, criptografar e abrir os pacotes, abrir os frames. O Linux, o WPA suplicante, que é o suplicante default do Linux, já implementa. Aqui o Linux, ele implementa, depois das referências, aqui vai ter um artigo da Red Hat, do ano passado. O MACSEC foi incorporado no kernel do Linux no ano passado, apesar de, padrão, desde 2006, ele foi incorporado no kernel do Linux em 2016 agora, está no kernel 4.6. e eu consigo, inclusive, em redes de, nem redes, não se chama de rede corporativa de estações, eu consigo colocar, por exemplo, servidores do meu data center falando MACSEC um com o outro, sem que o switch tenha suporte, por exemplo, porque eu configuro MACSEC nas duas pontas, em dois servidores. Depois, nas referências ali, tem um descritivo do pessoal da Edge Hat ali, bastante detalhado. switch, funciona, switch Cisco, a linha 3650, a linha 3850, que são linhas relativamente novas aí. Importante destacar aqui que todo esse trabalho tem que ser feito em hardware, tem que ter ASIC, o switch tem que ter ASIC para fazer isso, porque não escalaria essa empreendação ser feita em software, todo o tráfego que passa pela interface ser criptografado pela supervisora, então, isso acarreta um overhead muito grande no equipamento. Então, esses equipamentos têm ASIC específica para fazer esse trabalho. E, como servidor de autenticação RADIUS, também os que eu testei, o Cisco WISE, que é o Identity Services Engine, que é o, é o servidor RADIUS da Cisco, mas é um RADIUS enhanced, que ele, ele é o cérebro de toda a plataforma de autenticação, autorização e a call tinha aí dos sistemas da Cisco, do substituto do ACS, funciona, é bem fácil de configurar aí. O Free RADIUS, a partir da versão 2, eu coloquei a confirmar, porque eu busquei bastante referência, eu consegui achar alguma coisa em listas de discussão, de gente dizendo que suporta, mas não vi nenhum how to documento oficial de implementação. Bom, aí, algumas referências aí, tanto de MacSec quanto implementação aí com Cisco, esse terceiro artigo aí que é da Red Hat, explicando como implementar isso no Linux, e por último aí o próprio padrão aí para quem quiser implementar ou quiser ir mais a fundo o padrão I3E. É isso aí. Muito obrigado, Wilson. Alguma pergunta, um comentário aí atrás? Júlio Arruda, eu tenho uma pergunta, você falou de escalabilidade, há muito tempo que eu estou longe do mercado de lamas, e você mencionou conexão site-to-site para fazer, por exemplo, sincronização. Vocês têm experiência em termos de tipo de interface máxima que você está usando com isso, tipo interface de 10 GB, de 100 GB, etc, para essa sincronização com o MacSec? A experiência que eu tenho implementando isso em interfaces giga, bit, não tenho nenhum benchmarking em termos de throughput, para ver se eu vou chegar lá em rate, em uma interface de 1 GB, o que o vendor promete é que sim, porque isso é feito em ASIC, então, pelo menos da parte do switch, isso é line rate, porque eu tenho uma ASIC específica para isso, o problema está do lado do cliente que faz isso em software. Como a gente está falando de redes corporativas aqui, é o cliente acessando o e-mail, o cliente navegando na web, o cliente acessando o sistema, então, o throughput é relativamente baixo, então, não é um caso, vai depender do caso a caso, mas um caso comum de planilização numa LAN, isso não vai ser um problema. Muito bem, não há mais perguntas, le damos las gracias de novo a Wilson. Legenda Adriana Zanotto